Bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também. Bora lá para mais um vlog, abençoado por Deus, de dois lindos pares de tapete, que eu já peguei aqui da minha produção, que eu adiantei, né pessoal? E olha que lindos, né? Esses squares aqui, gente, foi feito com sobras, tá? Aqui é um amarelo que é da Testil São João, esse daqui é amarelo barbante, se eu não me engano é amarelo Minos ainda, e esse daqui é da Presileto. Esse lilás, gente, olha que lilás lindo dos barbantes prediletos, até mais bonito do que é da Barroco, que é mais escuro. E usei aqui, ó, usei tono dos barbantes prediletos, e aqui está com quatro carreiras no palha. É o nosso tapete Laísa, tá? Eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição. E aqui, gente, ó, também é o nosso modelo Laísa, que está aqui, ó, calêndula, branco, é branco, é laranja e o verde folha. Aqui é o caramelo a cor 47, tá bom? Sim. E nesse lilás aqui, eu vou estar fazendo ele no lilás fio 8, tá pessoal? E com o detalhe no ponto trindade, com o rosa neon. Então, já nesse daqui, eu vou estar vindo agora, continuando com esse caramelo, que com certeza está um lote diferente desse daqui, mas não tem problema, porque essas bases aqui foram feitas com sobras, menos essa. Mas essa foi, eu lembro. E aí, ó, eu vou estar vindo com o caramelo, fazer o ponto trindade no branco e terminar no laranja, tá bom? O laranja é a cor 13 dos barbantes prediletos, o rosa neon, esqueci de dizer, vocês me perdoam, mas eu olho aqui, é o 105, tá? É, se vocês perderam o rótulo dos barbantes prediletos, vocês encontram aqui embaixo no cone. Esse daqui é a cor 34, o lilás, tá bom? E peguei esse branco aqui, gente, que eu não tenho nenhum branco fio 6 dos barbantes prediletos, eu vou até pedir, né, que agora é final do ano, a gente precisa muito, eu tenho branco, mas é fio 8. E peguei dessa marca aqui mesmo, que eu paguei bem barato, eu não lembro se esse veio de São Paulo, se foi o que eu comprei. Mas os dois, né, paguei bem barato, então é só pra fazer o ponto trindade, tá? Então tá bom, vou deixar o passo a passo do Square Mello aí pra vocês, tá bom? Que eu tenho passo a passo aí, é lindo, gente, o miolinho dele, ó, tá bom? Vou colocar pérola, tá? Que eu tô cheio da pérola agora. E venho com vocês mostrando como que ficou esses lindos tapetes, pessoal, que eu tô encantada. Levantada, cantada. Lembrando que esse daqui, faz muito tempo que tá aqui, eu preciso fazer alguma coisa com ele, né? Tá, beijo pra vocês e bora que bora trabalhar. E olha, pessoal, já adiantei bastante aqui meus tapetes, ó. Nesse daqui eu fiz três carreiras mais a fechada, tá bom? E nesse daqui eu fiz apenas uma mais a fechada, tá, pessoal? Por quê? Eu tô fazendo no fio 8, gente, e esse modelo lá, Isa, pelo menos no meu ponto, ele fica bem grandinho, tá? Então, pra tá vendendo um preço bom agora no final do ano, aí eu resolvi diminuir, tá bom? Lá no passo a passo ele tá com 4, 5, 6, é, 6, é, acho que é 6 e mais a carreira fechada, né? Então, agora nesse daqui eu vou tá vindo com rosa e neon, ponto trindade, e nesse daqui o branco. Aí eu vou tá abrindo agora esse laranja, gente, lindão, olha que laranja perfeito. Olha pra vocês verem. Então, e terminar esse daqui no lilás, ó. Esse no lilás aqui, não sei se eu dei minha balança, mas eu iria mostrar pra vocês. Pessoal, tem 501 grama, vai dar, tá, pessoal? Porque o bico Erick, né, no fio 8, ele até gasta um pouquinho, bastante, tá? Porque ele é com 4 carreiras, e é um bico muito lindo, bem fechadinho, tá bom? Então, é isso, tá? É os tapetes lá, Isa, e bora que bora terminar essa maravilha. Olha, pessoal, voltei aqui com vocês, que eu queria passar uma dica, né? Que as meninas me perguntam bastante. Ai, Lu, você usa umas perolinhas tão bonitas. E, pessoal, já tem um tempo que eu mostrei aqui no canal o meu ouro, né? Que são as minhas perolinhas, tá bom, pessoal? Sim, eu tenho vários tipos aqui, ó. E deixa eu tentar pegar minha gavetinha, mas eu tenho mais ali em pacotinhos fechados, gente, ó. Como esse daqui. Este daqui, pessoal, eu comprei aqui na minha cidade, tá bom? Sim, eu fui numa lojinha aqui da cidade, aí eu peguei dois pacotinhos desses. Gente, são meias pérola, tá? Eu prefiro meia pérola, gente, que não fica sobressalto no tapete. E eu colo com a cola de silicone, tá bom? Sim, qualquer cola de silicone, tá bom? E aí, gente, ó, aí eu colo essas daqui, ó. Por isso que sai bem baratinho pra mim, né? Tá colocando até nos tapetes mais baratos ou não baratos. Eu não sei se vai sair um vídeo pra vocês, né, da hashtag Bora Fazer, né? Vocês vão ver que são pra modelos econômicos, mas eu coloco pérolas porque é bem baratinho, tá, pessoal? Eu vou deixar o link na Shopee, se vocês quiserem tá comprando. Tem essas pérolas de florzinha. Olha essa de borboletinha, eu gosto de colocar naqueles modelos com lacinho, tá bom? E aqui tem vários, ó, que eu comprei muitos lá em São João da Boa Vista, quando eu morava lá, tá bom? E muitos eu ganhei de inscritas aí do canal. Essa mesma aqui, ó, foi da Ritinha de São Paulo. Essa daqui, pessoal, nossa, o modelo lilás que vai sair pra vocês, pessoal, nossa, mãe de Deus. Eu coloquei na etiqueta prata e nas flores, gente, mas ficou tão lindo. Pode ver que tem de vários tamanhos. Então, super dá pra mim usar as menores nas etiquetas, as maiorezinhas no tapete. E, ó, gente, elas não são altas, não dói o pé, tá bom? E as minhas clientes amam as perolinhas. Faz tempo que eu não tenho falado muito e também nem tava colocando, né, gente? Devido à correria, mas, né, voltei aí, né, focar, a gente tem que caprichar no trabalho. Eu tenho um luxo com os meus trabalhos, viu, gente? Então, aqui, ó, nesse laranja, que cor que eu vou colocar? Por quê? Porque tem esse aqui, ó, é o miolo, desse é branco. Então, tem que ser um bem legal. Ah, olha esse aqui. Esse daqui é meio puxado pro laranjinha, ó, tá vendo? Vou colocar esse nesse aqui. E nesse lilás eu poderia tanto colocar essa pérola roxa, que também é achatada, mas, ó, que lindo mesmo. Meu Deus do céu. Mas, não, vou colocar de florzinha. Deixa eu ver se eu tenho seis de florzinha. Pode ver que vem várias coloridas. Aí eu pego. Tem, gente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ver se no outro aqui tem. Ah, gente, por uma não deu, hein? Por uma não deu, ó. Três, quatro, cinco. Não tenho seis florzinhas. Que triste, gente, tá vendo? Então, eu vou colocar dessa lilásinha aqui mais delicadinha, ó, que vai combinar mais com o meu jogo, tá? E venho aqui mostrando pra vocês os tapetes finalizados. Já tá finalizado, só vou colar a pérola, tá bom? Eu colo a de silicone, que dura mais tempo. E, olha, pessoal, também quero compartilhar com vocês, pra quem perdeu os outros vídeos, a minha mini coleção, por enquanto, né? Gente, essas pérolas eu ganhei, outras eu comprei. E agora eu vou comprar só mais algumas cores que eu não tenho. E essas garrafinhas eu comprei aqui na minha cidade, mas logo vai chegar bastante da choupi que eu comprei também, tá bom? É porque eu tenho bastante pérola aqui pra guardar, tá, gente? Isso daí foi só um pouco que eu tirei, que eu ando fazendo muito jogo de banheiro. E, pessoal, super comprensa, tá? É coisa de R$10,00 vem sem pérola calcolada. R$10,15,00, se você tiver com ponto de desconto, você ganha. Então, gente, eu vou deixar um link separado, né, de pérolas pra vocês, tá? Tanto dessas pérolas calcoladas e tanto das pérolas de florzinha que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Eu voltei aqui com vocês e, como vocês podem reparar, né, coloquei essa lilásinha. Olha o charme, gente, tá vendo? Aqui a gente vê que a gente tem um capricho, é pra vocês verem, pessoal. Olha essa aqui no laranja, como combinou. Bem pequenininha, gente, não dói nenhum pé, tá? Essas achatadinhas, bem facinho de colocar, bem rapidinho, tá bom? É, gente, já voltei, já deixei o joinha pra tá me ajudando, então deixa, tá? Vocês que não é inscrito, se inscreve. Pessoal, pra quem não sabe aí, tá rolando a nossa rifa, tá? Sim, apenas R$10,00 o número, tá? E vocês podem... Como é que eu digo? É, vocês podem tá concorrendo a dois prêmios nessa rifa, tá? Falta menos de 50 números, pessoal. Tá ganhando aqui, ó, o primeiro prêmio. São oito cones de 800 gramas dos barbantes prediletos. As cores e a numeração do barbante é o ganhador que escolhe, tá bom, pessoal? Esses são o primeiro prêmio. O segundo prêmio, ó, são cinco novelinhos desses marroquinhos, ó, dos barbantes prediletos, né? Que são os multicolos, tá bom? Cinco desses é o nosso segundo prêmio, tá bom? Olha cada cor linda. Apenas R$10,00, tá, pessoal? O número, tá? O frete é por minha conta, tá? Se você ganhar, você não paga nada, tá bom? Então, corre e adquira o seu número. E, ó, pessoal, então, quem puder aí tá comprando aí uma rifa, concorrendo aí a esses dois prêmios, tá bom? Só me chamar nesse WhatsApp que passou aí na tela, tá, pessoal? É. Então, bora que bora. Gente de Deus. Ah, não tá pesando essa balança aqui, gente? Aí, voltou. Pessoal, olha o que me sobrou. O lilás me surpreendeu, hein, gente? O fio 8, né? Eu... Parece que eu tava meio desacostumada, né? Aí, eu tava eliminando as coisas que veio de São Paulo, uma ori era fio 6. E, pessoal, pessoal, a minha aguia número 4 não tá dando certo com o fio 8, mais não? Eu não tô conseguindo soltar meu ponto, gente? E tá me dando uma dor, não vou mentir pra vocês. A luz já tá... Eu comecei, gente, a fazer crochê com o fio 8. Trabalhei coisa de os dois primeiros anos, até eu abrir o canal no YouTube. Os dois primeiros anos que eu trabalhei, o meu esposo é testemunho. Eu sempre trabalhei no fio 8, tá? Eu fui trabalhar no fio 6. Depois de ver as meninas que assistiam nos vlogs, a Lori, né? Porque quando eu comecei, pra quem não sabe, eu conheci, fui seguindo a Lori. E depois, eu comecei a fazer os trabalhos dela. Ela fazia bastante divulgação na época. E ela me divulgou, depois eu participei da hashtag, gente, da Black. Ih, aí que subiu mesmo o canal. 260 gramas, porque aí eu fiquei conhecida, né? O povo gostou de mim e ficou aí até hoje. E, gente, gatidão por ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, viu? Ó, 260 gramas, mas esse cone aqui é grande, hein, gente? E pesa umas 100, cento e poucas gramas, né? Tava até conversando com a Lucivana, lá no canal da Lucivana, pessoal. Só vocês pesquisarem. Ela até me falou. Nossa, Lu, é bem pesado, né? Esse daqui, tá, pessoal? Eu não fiz só as três carreiras e mais a fechada, tá? Eu já usei num outro parzinho que vai sair pra vocês com... É o modelo Margarete com o Square no Hibisco, tá bom? É, 627 gramas, gente. Muito, é, 800 gramas dos barbantes prediletos, gente. Rende muito, tá? É, pra você que tá começando aí, compra o kitzinho com seis cones de 800 gramas, tá bom? É, compra as cores. Ai, Lu, qual que é as cores que você mais indica? Ai, pessoal, se for numa região, né, que suja muito, as clientes, lógico, vai preferir tapete mais escuro. Aí pega os tons terrosos, que são maravilhosos, tá? O camurça, o chocolate, o caramelo, ó, que é maravilhoso, tá? E, ó, o laranja, não sei... Eu abri, né? 911 gramas, fiz o bico, bem econômico, o bico érico. E esse aqui, gente, ó, eu vi de São Paulo, 176 gramas. E o rosa neon, eu vou tá fazendo um tapete, sei lá o quê. Faz tempo que tá aqui, hein, gente? Mais de um ano já. 630 gramas. Então, vamos ver nosso tapetinho, tá? Vamos ver o primeiro aqui. 252 gramas, o primeiro. É o nosso tapete Laísa, gente. Só que agora eu quero dar dicas pra vocês que eu descobri que o nosso bico Geisa, é, é, na época eu lembro, é o mesmo começo, então dá pra vocês fazer dois em um. Olha, se eu soubesse, eu teria gravado pra vocês já dizendo. Olha, pessoal, apenas 2 gramas de diferença, 253, ó. Ô, batata, vocês viram? Batata, batatinha aí, rapaz. 505 gramas, né? Era pra dar 506, pra dar batata, né? Então tá, inteiro no fio 6. Agora, esse aqui, pessoal, eu comecei no fio 6, aqui no palha, como eu disse, e terminei no fio 8, tá bom? É, a Lu utiliza a agulha 3,75 pro fio 6, mas quando tá muito fino eu uso a 3,5, tá, pessoal? Tem que saber adaptar aí seu ponto. Eu não gosto que fica tão largão assim, aí eu vou e mudo, tá? Mas eu tô conseguindo, ó, meu ponto tá bem mais frouxinho do que antigamente, com a agulha 3,75. 269 esse, e esse aqui, 270, tá? Olha, qual foi batata, hein? 540 gramas, tá vendo, pessoal? Mesmo assim é bem econômico, né? Então lembrando, ó, que esse lilás aqui, eu já tinha utilizado ele em outras produções, então já tava pago, né? E esse rosa-neão, pessoal, nem lembro o que eu fiz, eu acho que eu abri só pra fazer detalhe num jogo de banheiro verde-limão com rosa-neão, há muito tempo atrás, tá bom? E esse é agora que eu vou pagar ele nesses lindão aqui, que ficaram os grandes, gente, mas vocês viram, gente? Muito menos de 300 gramas, até o fio 8. E vocês vão ver o tamanho que fica isso, tá? Sim, porque os bicos aqui, né? Que a Lua ensina pra vocês, né, gente? Fica grande, aumenta a nossa peça, rapidinho pra fazer, tá bom? É, uns tem menos picô, menos picô, uns tem mais. Então tem pra todos o gosto aí. Então eu vou deixar uma playlist de bicos de acabamento pra vocês, tá bom? Que vocês podem, eu ensino bem, pra vocês adaptarem em qualquer modelo, tá bom, pessoal? É, então bora ver essas lindezas. Deixaram o joinha? Então deixa, tá? Se puder tá assistindo o anúncio aí, bora ver esses tapetes. E olhem, pessoal, que maravilhosa essa produção, gente. Que coisa mais linda, que coisa mais bela. Nossa, faz tempo que eu não canto aqui pra vocês, mas vocês me perdoam, viu? A exatação aqui da pessoa, porque eu sou apaixonada no meu trabalho, viu? Olha, gente, que coisa mais linda. Olha, perfeição, gente. Ah, eu não me aguento, né? Ó, pra vocês verem. Modelo Laísa, que nós temos passo a passo aí no canal, do tapete e da passadeira, tá, gente? Prometo que eu vou trazer as outras peças, porque esse modelo merece, né? E outra, aí na tampa do vaso, no encaixe do vaso, no porta-papel, gente, eu poderia já dar essa dica maravilhosa que eu acabei de comentar com vocês, que é o nosso bico gaysa, gente. Na playlist de bico de acabamento que eu falei, que eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Sim, é. Olha que maravilhoso, gente. É o bico gaysa. E sabe de uma coisa? A primeira e a segunda carreira, aqui do nosso bico hélica, pessoal, que nós também temos aula e tá aí na playlist, ó, pra vocês verem, o começo é igual. Alô, sério, sério, pessoal. Aqui pra vocês verem, ó, sete pontos altos, cinco correntinhas. Sete pontos altos. Aí depois é cinco, faz duas, o ponto V, faz duas e cinco. Gente de Deus, eu preste atenção. Aqui, ó, aí já na terceira carreira, o bico gaysa acaba. Na terceira carreira, o bico hélica é com quatro carreiras, tá bom, pessoal? Lembrando que esse bico aqui, o bico hélica, eu homenageei o canal da Hélica Fernanda Crochê e Barbante, tá bom, pessoal? Sim, é, um beijão, Érica, ela tá sempre me acompanhando, adoro ela, tá bom? E aí eu homenageei ela, gente, é um bico maravilhoso, tá bom? A Érica fez outros modelos e colocou esse bico aqui, ó, que é sucesso, tá? Dá uma olhada lá no canal dela pra vocês verem, tá? Tem a playlist lá certinho. Eu acho que é o modelo oval faça e venda, é, anotem aí, tá bom? É, gente, mas ó que maravilhoso. Esse bico aqui, eu vou trazer esse bico aqui, gente, num modelo com a base de lacinho. Vocês vão ver que lindo, tá? Sim, futuramente aí, né, tudo com calma e paciência. Então, vamos pra primeiras informações desse daqui que eu já tô mostrando, né? Olha que lindo, gente. É, gente, os dois ficou com o mesmo tamanho, tá? 71 de comprimento por 50 de largura. Os dois, tá, pessoal? E vocês vão ver que não tão com o mesmo tanto de carreira, porque esse vocês sabem que eu terminei no fio 8. Então, prestem bem atenção nas informações agora, tá? Eu fiz aqui, ó, o square melo, tá bom? Sim. Esse daqui, pessoal, se eu não me engano, é o verão. Eu acho que é isso, não. Não, a calêndula, gente. É o calêndula branco, verde folha. Aqui é um branco, é, laranja. Aí eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, igualzinho ao passo a passo, tá bom? Do modelo Laísa, né? No caramelo e mais a carreira fechada. Aqui tava pronta as bases com três. Pra vocês, não tá, tá mostrando sim, ó. Esse tá mais escuro. E esse tá um caramelo mais claro, ó. Então, até a terceira carreira, e eu fiz o resto aqui. Tava pronto, né? Aí eu fiz o ponto trindade no branco, a carreira fechada no laranja, e mais quatro de bico no bico érica, tá? O bico érica são quatro carreiras. E olha a perfeição, pessoal. Que maravilhoso, não ficou? Ficou lindo, né? E já esse daqui, pessoal, reparem bem, né? Fiz aqui, ó, com três esquarmelo, tá bom? Esse daqui são amarelo da Predileto, da FFA. Esse daqui é o lilás que eu comentei, gente. Tá bem mais escuro do que a da Barroco, viu? Da Barroco o boneco tá vindo tão clarinho. Eu não sei se é lote que eu peguei, né? E olha o charme especial que deu a minha perolinha. É. Aí esse daqui é o azeitona dos barbões de Predileto, tá bom? Sim, aí eu fiz quatro aqui no palha e uma aqui no lilás já começou no fio oito. A carreira fechada no fio oito, ponto trindade também no fio oito, tá bom? A carreira fechada novamente e mais três de bico, do bico geysa, tá, pessoal? Sim, vou deixar ele separado aí pra vocês. Se vocês quiserem adaptar em qualquer peça, tá? Dá pra vocês adaptar. E o mesmo tamanho, tá bom, pessoal? O mesmo comprimento. E vocês viram que os dois, né, gente? Menos de trezentos gramas. Quer dizer que aí, né, um quilo dá pra vocês fazer três pares. Não. Dá pra fazer uns quatro pares, né, gente? É, dependendo aí do ponto de vocês. Deixem pra mim qual que vocês gostou, do lilás ou o do laranja. Pra falar a verdade pra vocês, eu tô apaixonada pelos dois, isso mesmo. Vou colocar os dois em pé pra que fica melhor pra vocês tirar a print dos dois. E olha, pessoal, que lindeza que ficou, né? Esses dois tapetinhos, tá, pessoal? Olha, eles são econômicos, gente, por causa da base aqui, ó. É dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Só que quando chega nas emendas, é com três, pessoal. E fica uma base, mesmo assim, bem econômica, tá? Mas não deixa também um tapete bem vazado, não. Ele fica lindo, né? Charmoso. Aí, vocês deixem aí, ó, pessoal, tô esquecendo de dizer, né? Da J.A. Etiquetas, parceiro do canal, onde você encontra essas etiquetas lindas, maravilhosas. Não só etiqueta em couro sintético, mas também de acrílico. Tem chaveiros em acrílico, chaveiros em couro sintético também. Os aromas, tá bom, pessoal? Tem bastante aromas lá na J.A. Etiquetas, tá bom? Verdade de etiquetas lá também, tá, gente? Furtacor, de acrílico, ó, pra vocês verem. Nossa, muito, muito modelos também e variedades de cores, gente. Muito lindo, tá? Na J.A. Etiquetas. E é isso, pessoal. O meu vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, Lu, tô esquecendo o valor pior que eu tava mesmo. Acabei de lembrar. Ah, o valor que eu vou tá vendendo esses tapetinhos, né, gente? É 35 cada tapetinho, 70 o par, tá bom? É 70 centímetros, né, gente? É um tamanho maravilhoso, né? Bem grandão, né? Porque eu vejo que as pessoas tão fazendo bastante de 68, né? 67 centímetros. Então, eu tô errando aí. Mas, gente, são vendáveis pra mim, né? Logo eu vou lá pra casa da minha família. Então, eu tô meio que ir já fazendo uma mini ponta entrega. Porque eu quero ir lá mais mesmo pra ficar com o Joãozinho, né? Ah, glória. E continue orando aí, hein, gente? Que eu sei que Deus tem obras grandes aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Quem quiser comprar comigo, gente, eu envio pra todo o Brasil pelo aplicativo Superfresh, tá? Sim, né? Então, tá bom. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Me segue lá no Instagram, gente. Segue eu lá. Bora seguir a Lu no Instagram, que eu sigo todo mundo de volta. Mas é aos poucos, viu? Se Deus quiser, um dia, vamos tá meio a meio. Um tantão me seguindo e eu tantão seguindo vocês também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.